Primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da hábita da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar, receber, discutir e votar proposições. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Betinho Pinto Coelho, Coronel Sandro. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103, da linha 3A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, pedido de providências para que seja flexibilizada a regulamentação da distribuição de gás natural, de forma a permitir o suprimento de clientes a partir de gásedutos localizados em unidades federativas diversas da localização do apreendimento demandante. Há exemplos do que ocorre com potenciais consumidores do município de Extrema, Minas Gerais, em relação ao gasoduto existente em território de São Paulo. Em votação, o requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Os senhores deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos de regimento interno, seja encaminhada a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a NIP, pedido de providências para que seja flexibilizada a regulamentação da distribuição de gás natural, de forma a permitir o suprimento de clientes a partir de um gasoduto localizado em unidades federativas diversas das localidades do apreendimento demandante. Há exemplos do que ocorre com potenciais consumidores do município de Extrema, Minas Gerais, em relação ao gasoduto existente em território de São Paulo. Em votação, o requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Os senhores deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados ao governador do Estado, ao presidente da SEMIG, pedindo providências para a instalação de micro e minas usinas fotovoltaicas em prédios públicos em Minas Reis, a exemplo da iniciativa anunciada pelo governo federal no dia 5 de setembro de 2019. A iniciativa visa ainda a revisão dos contratos com o objetivo de reduzir gastos com a energia elétrica no setor público. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. A presidência, cumprida a finalidade da reunião, ah, queria convocar, convidar os deputados que na próxima, no próximo dia 25, vai ter uma grande reunião aqui para debater a 482. Está vindo o doutor Rodrigo Limpe, da NP, de Brasília, diretor, que é o relator da 482. Então, a presença de vossa excelência é muito importante, de vossas excelências. E vai ser uma grande reunião, vai vir gente do Brasil todo, de todos os estados federados, para que possa discutir essa 482, que é muito importante, principalmente para Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos.